Susto na Indonésia. Um avião com mais de 100 passageiros e tripulantes derrapou na pista quando aterrissava na província de Papua. 20 pessoas ficaram feridas. O Boeing 737 da companhia indonésia Merpati pousava sob chuva intensa e o piloto acabou perdendo o controle. O avião saiu da pista, caiu num riacho e se partiu em dois. O arquipélago da Indonésia é servido por várias pequenas companhias aéreas domésticas. Muitas operam com baixos padrões de segurança. Ini juga terbelah dua hingga saat ini.